Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Divinas Receitas E hoje eu vou preparar gente, costelinha de porco assado na frigideira Feita de uma forma diferente, assada no bafo, na boca do fogão Sem forno e é uma receita muito apetitosa e fácil de fazer Então vamos para a nossa receita, aqui eu tenho um quilo de costelinha de porco Costelinha suína né, que nós vamos temperar, aqui eu vou colocar o sal, o sal é a gosto Eu vou colocar aqui uma colherzinha e mais um pouquinho, uma colher de chá, mais um pouquinho Aqui eu tenho dois dentes de alho, trituradinho Pimenta do reino a gosto E vou colocar aqui também a páprica Páprica picante E suco de um limão Vamos misturar ela bem aqui no tempero E vamos deixar ela aqui por uns 15, 20 minutos para pegar o sabor Pegar o tempero né E aí a gente volta para preparar A costelinha já ficou aqui no tempero né Dura aproximadamente 20 minutos Agora vamos lá para a panela Aqui já tem, na panela já liguei o fogo Vou colocar aqui duas colheres de sopa de óleo E vamos colocar aqui a costelinha para fritar E vamos lá E vamos lá Agora vamos ver se ela fritar bem, né, dourada. Bem de um lado, aí a gente vira para dourar do outro lado. Já fritou de um lado, a gente vai virar ela, a costelinha, para fritar do outro lado. Já fritou de um lado, a gente vai virar ela, a gente vai virar ela. A costelinha já fritou, já está douradinha. Agora vou desligar o fogo e vamos para a outra parte. Aqui eu tenho uma frigideira, uma outra panela que eu vou colocar aqui, a delas de cebola, aqui no fundo. Vou forrar aqui para a gente colocar a costelinha. E vamos colocar aqui a costelinha, aqui na panela. Por cima da cebola. Gente, isso aqui vai ficar bom demais. Que delícia! Já está um cheirinho bom, né, um aroma delicioso. Vou colocar tudo aqui. Já coloquei a costelinha aqui na frigideira. E agora aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Estou usando a margarina, mas você pode pôr aí também a manteiga. Vamos esperar ela derreter. Aqui eu tenho dois dentes de alho. E a gente vai preparar o molho. Para a gente cobrir aqui a costelinha. Vamos esperar o alho fritar um pouco. Já fritei aqui o alho. Aqui eu tenho 100 gramas de ketchup. Uma colher de sopa de mostarda. Uma colher de sopa de vinagre. Uma colher de sopa de shoyu. Molho shoyu. Duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Se você não tiver açúcar mascavo, pode pôr mel. E aqui eu tenho aquela fumacinha, né? Chava fumaça. Você acha em casa de produtos naturais. Ou na feira, né? Também vende. E vamos misturar bem aqui. Só misturar. Vamos desligar o fogo. E vamos colocar aqui o molho por cima da costelinha. E vamos lá. E olha que maravilha que ficou, gente, esse molho. E agora vamos cobrir com papel alumínio. Vamos fechar bem. Vamos ligar o fogo. Vou deixar aqui no fogo médio. Passando um pouquinho, eu vou abaixar mais o fogo. Baixando o fogo baixo. Se gostarem do vídeo, já deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. E compartilhe com seus amigos para estar ajudando na divulgação do nosso vídeo. E a costelinha ficou cozinhando aqui por mais 20 minutos. Agora vamos ver como ficou a nossa costelinha. Tirar o papel com cuidado por causa do vapor. E olha só. Que delícia que ficou isso aqui, gente. E o aroma está delicioso. Que cheirinho bom. Agora eu já volto para mostrar para vocês. E olha, gente, que maravilha que ficou a costelinha assada na frigideira. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, bem assado, bem cozido. Olha só que maravilha. E não precisa nem de forno, né, gente? Então, servido, meus amores. Hum! Gente, uma delícia. Um sabor incrível. Façam aí que vocês vão gostar. E essa foi a minha sugestão de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Um grande beijo para todos. Que todos com Deus. E amo vocês. Um grande beijo para todos. Amém.